Futuros servidores do município de Castanhal Aqui, Valmei Oliveira Advogado e professor Instrumento de aprovação e classificação Na sua vida nunca esqueça Que mil cairão ao teu lado Dez mil cairão à tua direita Mas a tua aprovação E classificação Estas não serão atingidas Quem crê diga amém ao final Crê que você vai ser aprovado Será nomeado, tomará posse Entrará em exercício Passará pelo estágio probatório E alcançará Sua tão sonhada Estabilidade, quem crê diz o que? Amém, muito bem Vamos aqui a apresentação Para vocês do projeto Aprendendo nem que seja Por osmose, professor O que é isso, esse projeto Aprendendo nem que seja Por osmose, olha só Estarei trazendo para vocês Cinco simulados Cinco simulados Em que você irá resolver A questão de forma De certo ou errado Lembrando que esse simulado Será analisado de forma individual Como assim, professor? Será na plataforma do meu site No final do simulado Você já terá a sua nota E o percentual De questões que você, porventura Acertou ou você errou E na semana posterior Ao simulado Terá uma videoaula Comigo Corrigindo este simulado É muito bom Por isso que o projeto É esse Aprendendo nem que seja Por osmose Porque você Irá fazer a questão E vai ter que aprender Nem que seja por osmose Você vai aprender Imagina você escutando a dica Na lista de transmissão Lendo a lei Adquirindo aí a lista de questões De RJU Fazendo o projeto Aprendendo nem que seja por osmose Aí não tem jeito Vai ter que aprender Então eu vou trazer aqui Para vocês Como se dará Essa correção Como se dará Na verdade Como será o simulado Eu vou explicar Para vocês Lembrando que Simulado Ele é individualizado Cada aluno Vai fazer o simulado E detalhe Aqui que está o segredo Quando você finaliza O simulado Vai chegar diretamente No meu celular A nota A sua nota O seu desempenho E aí estarei logo Conhecendo os futuros Servidores de Castanhal Então eu vou aqui Compartilhar a tela Com os senhores E com as senhoras Para que os senhores Entendam E verifiquem aí Justamente Este Simulado Como acontecerá Acredito eu Que a tela Já está sendo compartilhada E agora Eu vou apresentar Para vocês O simulado Está aqui No caso Aqui está aparecendo Simulado Castanhal Demonstração É assim que você vai Visualizar Na plataforma Do meu site Aqui vai estar O seu nome Certo? E aí Com certeza Vai ter Este vídeo Apresentação Aqui para você rever Se você clicar Em iniciar curso Mas para você Fazer o simulado É bem aqui Em provas Olha só Aqui é o ambiente virtual Que você vai estar Na plataforma Do meu site E aqui você vai Clicar em provas Aí vem aqui Acessar Lembrando que você Vai ter uma chance Só Terá ali em torno De 60 minutos Então é importante Você estar Em um lugar bem tranquilo Está bem tranquilo Para você realizar Pode realizar No celular Ou no computador Interessante será No computador Mas é possível No celular também Então vamos aqui Clicar em acessar Acessar E já começa o cronômetro Olha só O cronômetro aqui Já rolando Você vai ter em torno De 60 minutos Para fazer um bloco De 20 questões De certo ou errado Aí você deve estar pensando Pessoal Mas a minha prova Não vai ser De certo ou errado E eu lhe pergunto Eu sei A sua prova Serão de 5 alternativas Mas eu lhe pergunto Você vai ter Ou não Que analisar Alternativa Por alternativa Ah, é verdade Professor Vou ter que analisar Alternativa Por alternativa Por isso Que o projeto É esse Aprendendo Nem que seja Por osmose Vamos lá Vamos fazer Eu trouxe aqui Lógico 10 questões Aliás 5 questões Só Para você entender Mas no bloco Do simulado Terão 20 questões No total Serão 5 simulados No total De 100 questões De certo ou errado Tá? Vamos analisar Olha só A primeira questão Diz assim Verificar-se A No decorrer Do estágio Probatório A conveniência Ou não De sua permanência No cargo Pela comprovação Dos seguintes requisitos Iniciativa Disciplina Assituidade Dedicação Ao serviço E responsabilidade E aí Futuro Servidor De Castanhar Você que já estudou Por isso Que eu lhe digo Aprendendo Nem que seja Por osmose Você já sabe Já estudamos Com você Aí Esse tema Requisitos Para ser aprovado No estágio Probatório Aqui eu vou Colocar o gabarito O que você acha Vai tentando Em casa fazer Você pode Aqui marcar Por exemplo O certo Ou se você achou Pode marcar O errado O importante é Você pode Tirar suas dúvidas Até No final Quando chegar No final Que você clicar Fim de prova Vai perguntar Você tem certeza E se você Tiver certeza Você clica Nunca esqueça Que vai aqui Sempre está o cronômetro Para você não perder Aí a oportunidade De você Ter o tempo certo Para você finalizar Tá? Vou colocar errado Nessa primeira questão Aqui Na questão 2 Diz o servidor nomeado Para o cargo De provimento efetivo Cumprirá Estágio probatório De dois anos Para análise Da conveniência De sua permanência Ou não No serviço público Vou colocar errado Aqui também E a terceira questão Fala que o prazo Para realização E homologação De concurso É de até 150 dias Contada A abertura Da inscrição E aí O que você acha? Vou colocar aqui Certo A nomeação É o ato De investidura Em cargo Ou função Gratificada E aí Vou colocar Errado As comunicações Civis Penais Poderão Poderão acumular Sendo uma E outra Dependentes Entre si Bem Assim As instâncias Civil Penal Administrativa Vou colocar Errado aqui Ah, pessoal Acho que é certo Você pode mudar Aqui Até o momento Que você clicar No fim da prova Este exemplo Aqui São cinco Questões Tá Mas lembrando Que pra você Aí Em cada bloco Serão Vinte Questões No total De cem Questões De certo E errado E aí O projeto É esse Tá Vamos analisar E aí Vocês acham Concordam comigo Que a primeira Questão Está errada E aí Vocês concordam Com mim Que a segunda Questão Está errada Também E aí Vocês concordam Com mim Que a terceira Questão Está certa Você concorda Com mim Que a quarta Questão Está errada E que a quinta Questão Está errada O que você acha Vamos analisar Vamos analisar A questão Tá Perceba Que o cronômetro Não para Até eu apertar No fim da prova Perfeito Vamos aqui Finalizar Vamos lá Vamos lá É isso aí Acredito que o gabarito Está certo Vou colocar aqui Fim de prova Aí o sistema Vai falar Tem certeza Que deseja Finalizar Este simulado Olha só Tem certeza Que deseja Finalizar Este simulado Eu vou colocar Ok E aí Olha só O que você vai ter De resposta Direto O seu percentual De acerto Olha aqui O seu percentual De acerto Lá no finalzinho Vai falar Aqui Parabéns Olha o que diz aqui Parabéns Por quê? Porque eu consegui Sua nota é 100 A 100 E assim vai falar O seu percentual De acerto Tá Esse é o simulado Que você vai adquirir Na plataforma Do meu site Ou diretamente Comigo no WhatsApp 919-8230 9873 Professor E como é que o senhor Vai avaliar A minha nota? Olha só Vou lhe mostrar Como eu vou avaliar Vou bem aqui Vou analisar aqui Controle de desempenho É Vou analisar O controle de desempenho E vou ver aqui Como ficou Essa situação Do seu simulado Vou ver aqui O seu nome E saber Como você se Desempenhou O seu desempenho Olha só No exemplo aqui Aluno demonstrativo Vídeo Animação Material didático E eu clicando aqui Eu vou ver Quando você ter acesso E também vai aparecer A sua nota Para mim aqui Diretamente No controle De desempenho E também tem O controle de notas Aqui Controle de notas Eu vou ver aqui A sua nota É O desempenho Na verdade Eu vou visualizar Depois que eu verificar Os seus próximos Os seus próximos Simulados Mas olha só O controle de nota Aqui 100% Você vai ter Uma tentativa Olha só Cuidado Eu vou logo Lhe dar o spoiler Vai ser dado aqui A hora que você começou O tempo Que você levou Para finalizar E se você Foi aprovado Acertando Aí as questões Certo Então é esse Projeto Chamado Aprendendo Nem que seja Por osmose É esse o projeto Que eu quero Lhe convidar Para você Ser o futuro Servidor Do município De Castanhal Nesse projeto Para você Acertar As questões As questões Aí Para a sua prova Tá bom Maiores informações No meu WhatsApp 919-8239-873 Repetindo 919-8239-873 E se você Quiser também Diretamente Da plataforma Do meu site Você vai poder Adquirir Este material Valmeioliveira.com.br Não menos importante E convido A fazer parte Da minha lista De transmissão Gratuita De dica No WhatsApp Anote aí 919-8239-873 Repetindo 919-8239-873 Um abraço E até O nosso Projeto Aprendendo Nem que seja Por osmose Aquele abraço